Para você que é amante da pintura e da marchitaria, tem uma dica para você espetacular. Eu vou mostrar para vocês como se faz a técnica da marchitaria com o pincel, a pintura. Eu vou fazer para vocês essa caixa aqui, quadriculada, que é uma técnica simples de fazer, um desenho mais simples, com dois tons apenas de madeira. Madeira marfinha, um tom mais de madeira cerejeira, enfim. Eu tenho aqui também um desenho de rosa, que também é possível fazer com a técnica. Aqui eu tenho a flor de lis, que é um porta-copo, e tem também o cavalo. Para quem gosta de cavalo, que tem fazenda, é super legal. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar a superfície com base para artesanato. Então aqui eu tenho duas demãos de base para artesanato, neste caso aqui você pode aplicar no sentido só, que é até mais interessante, para ser os veios da madeira. Pode usar um pincel de cerda mais dura, não tem problema. Ok? Feito isso, aguardo a secagem. Eu vou trabalhar agora aqui com tinta acrílica decorativa de cor ocre. Primeiro eu tenho que umedecer a superfície. Eu vou fazer aqui basicamente o que a gente chama de pátina. Pátina com esponja, que é uma pátina super conhecida e fácil de fazer. Então, umedece primeiro a superfície. Tem pessoas que preferem diluir a tinta com água. Eu não. Eu umedeço a superfície e depois aplico a tinta. Aqui eu tenho a tinta acrílica decorativa ocre. Aplica. Aleatório. Não precisa ser uma coisa bonita, uniforme. De qualquer jeito, já está legal. E agora eu vou trabalhar aqui com esponja. Isso é uma esponja de lavar louça. Todo mundo tem em casa. Vamos passar aqui, só no sentido. Estou fazendo a pátina. Pronto. Feito isso, aguarda a secagem. Aí você repete o procedimento, umedecendo a superfície, aplicando a tinta, só que dessa vez com a cor marfim. Repete o procedimento com a cor marfim, para ficar um tom de madeira marfim, um tom bem clarinho, bem suave. Essa cor é o marfim. Ok? Pronto. Feito isso, depois que a tinta marfim secar, a gente tem que isolar a superfície toda com fita adesiva, fita crepe, que é essa fita branca. Deixa eu mostrar para vocês. Uma fita adesiva branca. Pode usar aquela fininha também. Ou essa mais larga, até mais fácil, que facilita o trabalho. Pronto. Depois, então, que você isola toda a superfície com a fita adesiva, você pega uma régua, um estilete, você vai quadricular, assim, dos dois lados, riscando, e cortando com o estilete. Feito isso, você retira as fitas, como está aqui, uma sim, uma não, como está aqui. Então, aqui tem algumas retiradas, eu vou tirar outras aqui para vocês verem. Então, pega aqui com o estilete e puxa. Ok? Aqui um pedacinho mais. Pronto. Retira a fita. Então, vai ficar semelhante a um jogo de dama, ou um xadrez. Pronto. E agora eu vou trabalhar novamente com a base para artesanato. Então, se vocês observarem aqui, a pátina de fundo, que é a madeira marfim, ela está nesse sentido aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vou aplicar a base para artesanato no sentido contrário. Poderia também aplicar nesse mesmo sentido, mas se eu colocar no sentido contrário, fica mais interessante o efeito de marchitaria. Então, eu vou aplicar aqui. Uma camada sem diluir, uma camada generosa, como eu estou fazendo aqui. Nesse sentido aqui. Essa camada de base, ela vai dar um relevo legal e também vai impedir que a tinta infiltre por baixo da esponja, por baixo da fita adesiva. Não tem perigo de infiltrar. Apesar que aqui o corte do estilete faz um vinco, acaba impedindo também. Mas assim fica mais seguro. Aplica a base no sentido contrário. Então, essa metade da placa aqui já está seco, como vocês podem ver. Já está seco. Eu vou simular então o efeito aqui para vocês. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil para eu trabalhar. Olha, eu vou repetir aquele mesmo procedimento de pátina com tinta acrílica decorativa. Porém, em tons diferentes. Eu vou trabalhar aqui. Vamos umedecer a superfície com água. Se vocês observarem, aqui tem fita. Aqui também. E aqui não. Então, umedece a superfície com água. Aplica o ocre. Camada aleatória. Pega a esponja. A mesma esponja. E passa... Em cima da tinta úmida. Pronto. Aguarda a secagem. De mais ou menos uns 15 a 40 minutos. Pode acelerar com o secador. Pronto. Depois de seco, vou trabalhar com a cor terra queimada. Novamente, vou umedecer a superfície com água. Para que eu tenha mais tempo para trabalhar. Dessa vez eu não vou trabalhar com marfim. Agora vou trabalhar então, repetindo aqui, com terra queimada. Aplica a cor terra queimada. E aí pega a mesma esponja. E passa no mesmo sentido. Bem suave. Pronto. Vou secar novamente. E agora eu vou repetir o procedimento. Mais uma vez. Dessa vez com a cor marrom e cereja. Mescladas. Então vamos passar água. E aqui eu aplico marrom e cereja. Ao mesmo tempo. Aleatório. Pega a mesma esponja. E passa no mesmo sentido. Uma e duas vezes. Quantas vezes for necessário. Pronto. Aguarda a secagem. Aliás, nesse caso aqui não precisa guardar a secagem para tirar. Eu vou dar uma secada para facilitar. Não secou ainda totalmente. Então agora eu vou retirar a fita aqui com cuidado. Pega com estilete. Olha que legal. E aí vai retirando a fita. Muito bem. Então super fácil. É só retirar a fita e aí está pronto o trabalho. Pessoal, muito fácil. Tentem fazer em casa. Vale a pena. É muito legal pintar. Um abraço. Tentem, tá? Obrigado.